Chegou a hora da sua participação aqui no SP Record, é o Você no SP e o Gustavo Batista está de volta para mostrar os destaques para a gente. Gustavo. Chico, a primeira participação do Você no SP de hoje é da calopsita Belinha brincando com o cachorrinho Spike. A Cristina fez o vídeo e contou que todos os dias eles brincam e não brigam. A Belinha e o Spike moram no Sumarezinho, em Ribeirão Preto. E tem gatinho na era digital. Esse é o Frajolinha vendo desenhos no celular. A Raquel do Planalto Verde, em Ribeirão Preto, fez o vídeo e disse que o gatinho adora ficar vendo o celular. E hoje tem também o passarinho tratando dos filhotes que chocou dentro de uma antiga plantadeira de arroz. O registro foi feito na região de Santo Antônio da Alegria pelo João Batista. Muito legal. E vamos ver agora as decorações de Natal. A Vívia mandou a foto do filho Henry, de 5 anos, ao lado da árvore de Natal. Olha só o tamanho dela. Muito bonita, né? O Henry já participou do quadro uma outra vez e pediu para a mãe tirar a foto e mandar. Eles moram em Santa Rita do Passa 4. E para encerrar as participações, tem agora uma linda decoração de Natal de Franca. A Cristina e o João montaram a árvore de Natal e colocaram vários enfeites pela casa. Eles fizeram o registro e mandaram para a gente. Muito bonito, né? Publique seus vídeos nas redes sociais em modo público e marque a nossa hashtag VocêNOSP. Se você não tem rede social, mande seu vídeo para o WhatsApp da Record TV no número 16993054405. Se você quiser rever essas participações, basta acessar o YouTube e buscar pelo nome VocêNOSP. O endereço completo aparece aí no seu vídeo. E não esqueça de mandar também a sua decoração de Natal para a gente. Participe, pode ser da sua casa ou das ruas da sua cidade. O seu clima natalino vai ser destaque aqui no VocêNOSP. Chico, Flávia? Obrigado, Gustavo. Agora eu só vou me permitir discordar de você naquela imagem da cachorrinha e da calopsita. Para mim não é brincadeira isso não. Ela está quase aberta ali, né? Até parece que é a calopsita que está brigando, né? Chamando para cima ali na cachorrinha. Está certo, Gustavo. Obrigado pela sua participação. Até amanhã. Até.